O canil da Polícia Militar, juntamente com a Guarda Municipal, prenderam o Everson Fernando Busão. Ele tinha acabado de arrombar e furtar objetos de uma residência localizada na rua Tico-Tico, próxima à Avenida Arapongas. Busão foi preso a algumas quadras do local com os objetos do furto. O Cabo Paulo, da Polícia Militar, fala sobre esta prisão. Foi passado via centro de comunicação que um indivíduo havia arrombado umas portas de acesso de um apartamento na rua Tico-Tico. Nós deslocamos até o local onde um morador próximo ali informou que o rapaz já tinha deixado o local, repassou as características e a direção que ele tinha tomado. A equipe do canil, juntamente com a viatura 18, fez patrulhamento nas imediações e conseguimos localizar o indivíduo na rua Rolinhas. E ele foi abordado e estava portando ali os objetos que tinha levado do apartamento. Na hora da abordagem ele tentou fugir ali de vocês? Não, ele estava andando pela contramão e nós chegamos, ele estava andando na contramão da rua e nós chegamos por trás dele. A viatura também veio na contramão, deslocou o giroflex, quando foi se aproximando ele não viu a viatura. Quando ele viu nós já estava do lado dele. Dessa forma aí caracterizada, até porque estava com os produtos do furto em mãos, né? Sim, todos os produtos que estavam com ele foi reconhecido pela vítima, com exceção de uma carteira com alguns cartões magnéticos de banco e de crédito de redes aí, com nomes variados que ele não sabe dizer de onde que é e também não pertence à vítima proprietária do apartamento.